Erev Tov, pessoal, boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre a experiência da iluminação, do despertar e da iluminação. Eu estou aqui na Parashah Terumah, por São Terumah da Torá, que fala da construção do Mishkan, do tabernáculo no deserto, por Betzalel, o arquiteto, e Moshe, nosso mestre. Então eu estou aqui numa parte onde o sagrado comandou Moisés de fazer a menorah. O candelabro lá, de sete lâmpadas, como vocês estão vendo lá no meu arom, no meu altar, onde eu faço as minhas preces. E então aqui, o sagrado, bendito seja ele, vou acertar o zoom aqui e pronto. Então está escrito, Eu vou puxar aqui, vou saltar aqui, está vendo o desenho da menorah, vou saltar aqui um pouquinho para frente. E vou chegar aqui no verso final desse comando do sagrado a Moshe, de fazer a menorah, no verso 40 do capítulo 26, dentro da Parashah Terumah. Então aqui está escrito, Traduzindo, aproximadamente, E vê, pois, E faze-a, está fácil, mas faze-a menorah, A sua semelhança conforme foi mostrado no monte. Em seguida, o verso continua aqui, O verso do capítulo 26, Aquele é o capítulo 25, verso 40, Entra aqui no capítulo 26, verso 1, e diz, E ao tabernáculo farás das cortinas de linho torcido, E tecido de lãs, o celeste, púrpura e carmesim, E farás nelas querubim, de obra de artista. Toda essa experiência narrada aqui na Torá, Não foi uma experiência física, meus queridos, Mas uma experiência de elevação, iluminação e despertar para atingir a consciência do Messias. Por que nós estamos falando isso? Por que aqui, dentro desse verso, Onde inicia aqui, O verso primeiro, Do capítulo 26, Olha, aqui, primeiro, Que a subida de Moisés no monte, Na verdade, é uma narrativa que fala de elevação de consciência. A palavra monte, montanha, Que aparece aqui, Nesse verso, está vendo aqui? No finalzinho, Barrar, na montanha, Essa palavra, Rar, montanha, Vem da palavra, E rir hur, E rir hur, Significa pensamento, Rir hurim, Pensamentos, Né? Então, na verdade, Quando Moisés estava no estado muito elevado de consciência, Alterado, Né? É, iluminado, Com a consciência iluminada, Ele viu, É, Todas as coisas que ele tinha que fazer. Mas, Essa experiência de iluminação, É uma experiência gradual, Né? De elevação, Que vai subindo, Né? E a menorá, Ela fala justamente disso, Né? Porque fala da subida da alma, Dos pensamentos, Até os níveis mais altos, Para atingirmos a consciência do Cristo, Do Buda, Do Messias. Então aqui, Quando chega no finalzinho aqui, Né? Na palavra, É, Berrar aqui, Né? Aqui, Em seguida, Ve et amishikam, Né? Desculpa, Ve et amishikam, Né? E farás o tabernáculo, E o tabernáculo, Né? Farás, Dez cortinas, Né? Dez cortinas. Vocês já viram falar nos véus maia, Que são os véus que encobrem a consciência, Que são sete, Mas a Torá fala de dez, Dez véus, Que encobrem a consciência. Agora, O mais fantástico aqui, Tudo isso, É que aqui onde está ve et amishikam, Ao contrário, Lido aqui de trás para frente, Né? Da esquerda para direita, Porque o hebraico seria da direita para esquerda, Né? Você tem aqui, Né? Olha, Cobrindo o mexikam aqui, Eu tenho, F-A-T-U-R-A, Né? Eu tenho, Re, Tav, Alef, Vav, E aí, Da palavra berrar, Né? Reish, Re, Que forma a palavra, Ateurá, Que significa, Iluminação, É a palavra para iluminação, E como nós temos certeza que está falando de iluminação, De acordarmos o Cristo, Messias, O Buda no nosso interior, E nos iluminarmos, Né? Nós estamos falando de uma experiência religiosa, Nós estamos falando de religião, O Torá não fala disso, A religião foi criada pelo homem, Né? Porque, Quando fala aqui, No tabernáculo, Né? Eta, Mishikam, Taise, Eser, Eriot, Quando chega aqui, Que fala nas cores, Nas cortinas, Né? Nós temos, Né? O Tehelat, Né? E Argamã, Que é o violeta, Né? O azul, Né? O azul, O Tehelat, E o púrpura aqui, E Argamã aqui, O Zohar explica, Revela, Que essa palavra Argamã, Que é púrpura, Né? Aqui, Aleph, Reish, Kimel, Mem, Inusofit, Argamã, Na verdade, São as iniciais de Ariel, Refael, Gabriel, Mikael, E Nuriel, Os cinco arcanjos, Que são chamados de, As vestes púrpuras do Messias, Então do que que tá falando o segredo desse verso aqui, Tá falando de iluminação, Despertar, De iluminarmos, E nos despertarmos, E nos tornarmos o Cristo, É verdade? É verdade, Olha só, Vou pegar aqui, Né? O tablet, Eu fui lá dentro desse verso aqui, Tá? É o mesmo verso, Você vai ver aqui, Deixa eu ver se eu acerto aqui, Né? É, Então tá lá, Né? A palavra, Aqui, Né? O re, Vai ser, Betav nitem, Né? Que tá falando da menorá, Ok? Então, Ele tá aqui, Né? É o mesmo verso aqui, O re, Né? Vai ser, Betav nitem, Né? Asheratá, Merreê, Né? Ah, E aí, Ao contrário, Como eu falei pra vocês, Né? Tá vendo aqui, Marcado em azul, Tá escrito, Ateurá, Iluminação, Dentro do verso, Tá certo? Agora, O que que eu encontrei aqui, Né? Esse verso, Né? O que que apareceu soletrado aqui dentro? Palavra Buda, De cima pra baixo aqui, Beit, Vav, Dalet, Rei, Buda, Né? A cada, 358 letras por linha, 358 letras por linha, ou seja, Beit, 358 Vav, 358 Dalet, 358 Rei, Buda, Né? E 358 é a gamatria braca da palavra, Machia, Que quer dizer Messias, E, O mais incrível de tudo, É que essa palavra Messias, Machia, Está aqui, Olha, Conectada, Com, Buda, Então Buda, Machia, São a mesma coisa, Não há diferença, O que os brahmanes falaram, O que os vedas falaram, O que os budas ensinaram, É sobre iluminação, O que o Cristo ensinou, É sobre iluminação, O que os rabis antigos ensinaram, É sobre iluminação, Não é sobre a religião, É sobre nos tornarmos, O Cristo, O Buda, O Messias, E isso, Está dentro das escrituras hebraicas, Isso aqui, Foi colocado aqui, Pelo sagrado, É um código criptográfico, Escrito aqui dentro, Há 33 séculos, Né? Não fui eu que coloquei isso daqui, Então se alguém falar, Que eu estou mentindo, Que eu estou enganando as pessoas, Ele está chamando o sagrado, De mentiroso, Porque quem escreveu isso aqui, Foi Deus, Não fui eu, Né? Então, Olha lá, Buda, Iluminação, Messias, Dentro, Do verso, Que fala, Né? Da ordem, De Deus, Para Moisés, Fazer amenorar, Né? E edificar o tabernáculo no deserto, Na verdade o tabernáculo o que que é? É o nosso corpo, As cortinas o que que são? São os véus que nós temos que tirar da consciência, Para nos iluminarmos, Né? E isso está provado aqui, Né? Dentro desse código, Né? Falando de novo aqui, Do argamã, Né? Aqui, Está lá, Né? A palavrinha argamã, Aqui ó, Argamã que é púrpura, Né? Ariel, Rafael, Gabriel, Michael e Núriel, Né? São os cinco arcanjos, Ariel, Rafael, Gabriel, Miguel e Núriel, Que são chamados de as vestes púrpuras do Messias, Então quando nós despertamos, Nós atingimos a consciência do Cristo, Nós somos vestidos com essa cor púrpura, Né? Se fala muito nos raios aí, Nas ordens iniciáticas, Né? Violeta, Púrpura, Azul, E isso é falado na Torá, Né? E está lá dentro desse capítulo aqui, Né? Buda, Messias, Iluminação, Né? É o que nós temos que fazer, Nos iluminarmos, Despertarmos, E nos tornarmos o Buda, O Cristo, O Messias, O Mahadi, Chega de religião, Chega de escravidão, Chega de ficar servindo homens, Procurando seitas, E outras coisas, Para nos sentirmos melhores, Né? Porque, O que fazem as religiões? Dão as pessoas, O fortalecimento do ego, Eu sou melhor do que você, Porque eu vou morar no céu, Você não vai, Tudo tolice, As escrituras hebraicas não falam disso, Elas falam de despertar, Tá bom, Queridos? Então, Essa foi a nossa conversa mística, Né? Estou aqui no meu rader, No meu quarto, Né? Onde eu estudo, Onde eu trabalho, Onde eu escrevo, Onde eu publico, Lá está o altar, Onde eu faço as preces, Né? Eu tenho a, A estatueta do Buda lá, Muitas pessoas me escrevem, Me condenando, Dizendo assim, Ah, Quer dizer que você é um idólatra agora, Um adorador disso, Não, Nada disso, Eu não fico me curvando para o Buda, O Buda está no interior, Está dentro de mim, Eu não preciso me curvar para uma estátua, Aquilo é apenas um lembrete, E eu coloquei ali para chamar a atenção mesmo, Né? Exatamente, Para que as pessoas perguntem, Né? E está lá a menorata, A árvore da vida, Né? É, Acho que está até, Até dá para dar um zoomzinho aqui, Olha lá, Que bonito, Uma vela acesa, Né? Está lá o meu sino tibetano, Né? Onde eu faço, As orações, E ao fundo, Você está ouvindo, Lex von Sommeren, Né? Aum, Né? Eu meditando com essa canção maravilhosa, Laila Tov, Shalom, Namaste, Desperte o Buda no seu interior, Megeu, Megeu, Yo, Amé, Améu, Améu, Tchau.